E aí Esses aqui são muito valendo M3 E aí Aí nós administramos aqui Modo M1 Que aí vai estar tudo eficiente Comfort-Comfort E aí clica lá no M2 pra você ver Tudo o Sport Plus já até mudou o barato do motor Por exemplo Então vamos voltar pro M1 Aqui a gente precisa sair mais de leve Porque aqui é a área vigiada pelos homens Isso Empurra aí Empurra ele solta, puxa ele traga E o câmbio você dá um tapinho aqui pro lado de início Aí se quiser no manual é só bater aqui Exatamente É a troca de imediato Aí aqui vamos tranquilinho Nós vamos passar ali Em frente a nossa loja Nova loja Não sei se você tá sabendo Não Nós vamos mudar lá de baixo Lá dali da rua ali do Casa Parque né E aí o terminal 2 aqui ó Onde era da Azul Tudo aquilo ali vai ser nosso agora Que bacana Então vai ser um lojão gigante Vamos ampliar a estrutura né A oficina ali tava meio Ó meio pequena Então aí vamos ampliar lá Aí nós vamos fazer um exercício ali Em frente a loja Tipo um out-contra, um privado E depois a gente desce pro lago ali Acelerando Então isso aqui ó Isso aqui tudo vai ser nosso Que bacana E prédio aí tudo Pô terminal de avião né Grande bacana Que bacana o display dentro do banco O banco assim é Que te deixa bem seguro Essa daqui é a barca de track né Então esse banco ele te deixa Faz o favor te liga esse track Aí fica muito ajustado com esse banco Porque o som do carro é tão fruto Porque o som do carro é tão fruto A gente passa lá por cima né Exatamente A gente pega a bola A gente se sente no cockpit né O menino entendeu no cockpit aqui né O mais legal de carro É que assim Esse carro ele é um conjunto né Tem Muita performance de motor São 510 cavalos 65 kg de torque Muito forte né Na saia do carro é 3 segundos 3.9 né E tudo na tração bradeira Essa não é 4 Aí você tem então Altíssima performance Você tem muita tecnologia E ao mesmo tempo Você tem um certo conforto né Por exemplo Comparando com alguns carros super esportivos Um Porsche da vida que é baixinho Sim Tem dois lugares aqui Dá pra levar família né É o que a BMW oferece matéria de Pra mim é o melhor carro que tem na BMW Quando a gente acelerar ali Você vai ter essa percepção Que você doma o carro Tem o carro na mão Com certeza principalmente assim É que eu pego os carros para testar Aí o Eu sei assim Mais ou menos Comparar um com o outro A gente entra ali na primeira entrada né É, na marina Mas é até pra ver que Se precisar ele responde bem Aí você dá um mapa aí Pra onde que eu ia É, tem que ser nessa não Vai ser tardinha Essa aqui velha Aí você vai mais aberto Mas vamos entrar nesse Nessa guaritinha aí Aí o que que acontece Isso aqui nós vamos fazer uma Não de cá Nós vamos fazer uma espécie de Laut e contra Tá, deixa eu abrir aqui Rapidinho Aí aqui ó Todo esse estacionamento aqui É nosso Vai ser da área Isso E esse terminalzão aí Também Essa loja aí Vai ser permitado Procurar o bairro lá já Futuras instalações Que bacana Então aqui Nós vamos fazer um exercício A gente vai fazer uma aceleração Quando chegar lá nos cones Você tira o pé E aí vai dozando Vai freando devagarzinho Tá No primeiro No segundo No terceiro Aí quando Do segundo Do terceiro você já freia Porque vai acabar a pista Tá E aí ali nós vamos fazer o slalom Vai pegar a direita Esquerda e tal Terminou Acelera Tenta parar ali Entre os dois Aí tem que brecar total Tá Beleza É Com relação Ao loud control Você não consegue Nós não vamos conseguir Executar Porque está bloqueado Porque tem que desligar O controle de estabilidade Uhum Então vamos colocar aqui No modo Sport Plus Tá E aí você simula Se quiser colocar o pé total No freio Pé total no acelerador Você vai ter o máximo De torque Isso Então já podemos mandar ver Se conseguir sentir ele dando uma patinada Já pode soltar Isso Aí já toca Isso Isso Agora o negócio já entra Entra aqui Isso Então aqui direita Esquerda Direita Direita Tira o pé Senão você não consegue Isso Já vai Isso Mais um Agora dá pé E traga Freio bem pra caralho Aí ele já faz assim a automática É E aqui a gente ainda não Não conseguiu usar A frenada total dele Porque quando ele freia muito forte Ele trava o cinto Puxa o bunk E se os vidros estiverem abertos Ele sobe Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar mais uma mesa Isso Então aqui está uma parte Daí Vem 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 Viu? Puxou já Vem Vem Não, você não consegue Isso Ele trava por baixo também Viu? Me puxando Tanto que me puxou Então ele estava em cima, embaixo Puxa o banco Se os vidros estiverem abertos também vai Aí vamos aqui Acabou Vou só fechar com a telinha aqui rapidão Tá, peraí, deixa eu passar Vamos pro sol estar aqui Já sei a resposta, mas não custa nada perguntar, né A gente vai testar o Modo Drift? Não Você já mais ou menos fez ali, você que fez aquele machão ali no chão Não, mas o dia que tiver o autódromo Aí a gente vai Vamos ver agora o desempenho Vai ficar na faixa da esquerda porque tem alguns poeiros aqui na direita Você imagina o autódromo que existe Os caras chamam muita atenção, os caras ficam olhando o carro rápido No retrovisor Vai voltar pra lá Aqui, ó, cuidado com essa coisa aqui É, essa lombadinha aqui Essa lombadinha joga Eu falei pra menina quando fez Ainda mais em carro azul, é Pode fazer mais uma vez? O que, o retorno? É Pode É esse É muito ruim, muito movimentado É respeitado, né É, o que é o que é que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Não, não vai ter que vergonha aqui Não vai ter que vergonha aqui Não vai ter que vergonha aqui E aqui não pode ir devagar porque não não me desce atrás Com certeza Ah, que carro fantástico Muita gente fica falando da grade, eu acho que a grade deixa o carro mais agressivo É legal que ele passa uma segurança pra gente quando vai conduzir, né? Só que é Aí entra Passa uma segurança futida esse carro Com certeza Quer ir botar um vídeo de ré do bicho? Aqui em cima Isso Carlinhos, obrigado aí Imagina, obrigado de ser Espero que Experiência legal Vai, mano, tá cá Aperta o piso E aperta aqui Fechou Prontinho Fechou São os e salvos São os e salvos É nóis Valeu São os e salvos São os e salvos